olá pessoal hoje vamos falar da nossa antena dual band tá de aço inox tá bom ela é composta de uma antena aqui ó do plano terra aqui com complementar de polo de aço inox e uma vareta dual band de aço inox também tá bom ela vem com suporte aqui de base de alumínio grampos de zinco né a fazer em cada fogo aço em cada fogo né ideal para prender em massa de 3 quartos mesmo aço de tv e aqui dá o conector de entrada de antena tá bom então ela consegue irradiar aqui em meia onda em vhf e 2 5 oitavos em UHF de alto ganho tá bom mais para frente aqui vamos ter o vídeo falando da antena e mais para frente no teste eletromagnético dela no site master tá bom meu muito obrigado um abraço aí bons vídeos aí valeu e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 Opa! Bom pessoal, como prometido aqui, estou aqui a 15 km da repetidora, anjo da amizade, todos os rádios em RX. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?